Parece que tá tendo uma treta aí, fala, mas eu não falei, não, vamos desmentir aqui, você tirou minhas palavras de contexto, você distorceu o que eu falei, enfim, vamos ver essa treta aí, vamos ver como é que os devs, incrível que pareça, vou ter que defender o Xbox aqui um pouco, né, e vamos ver como é que os devs, eles mentem, né, quando acontecem essas situações embaraçosas, eles vêm, não, vêm com aquele discurso do todos somos amigos, né, a gente ama todas as plataformas e blá, 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 aquele monte de falácias chatas, que a gente já tá cansado desse politicamente correto, e a gente quer ver as empresas falam o que realmente pensam, e aí quando elas falam o que realmente pensam e dá uma, né, chega, estoura a bolha, chega em várias pessoas, aí os pessoal, né, no caso do Xbox, ficaram revoltados, foram lá, questionaram, não, veja bem, a gente ama todas as plataformas, ah, mano, enfim, vamos lá, parece que teve, né, uma treta do estúdio Phantom Blade Zero, que é um jogo aí que aparentemente tem alguma exclusividade com o Playstation, mas de acordo com eles, eles não tem acordo de exclusividade nenhuma com a Sony, né, o principal motivo deles preferirem postar no Playstation ao invés de Xbox, que é uma demanda maior pelo Playstation, e aí beleza, até aí, acho que eu concordo, a maioria vai concordar, a galera do Xbox que não concordar, eu entendo, mas é a realidade, o Playstation vende mais, são mais, são mais Playstation na casa das pessoas, há uma demanda maior, uma procura maior pelo Playstation, né, e aqui o seguinte, vamos ver essa matéria aqui primeiramente, o estúdio de Phantom Blade desmente rumores de que não se importa com o Xbox, é, vamos lá, é, na verdade eles falaram que ninguém precisa de um Xbox, que foram as próprias palavras da Microsoft, né, a própria Microsoft faz um marketing negativo contra o Xbox, dizendo que você não precisa de um Xbox para jogar, isso são palavras dela, não são minhas, eu fiz vídeos sobre isso, vocês podem procurar aí, vocês vão achar no site oficial dela, ela falando isso, o que é bizarro na minha opinião, tá aí, beleza, então, eles falaram isso, alguns sites falaram que ninguém liga pro Xbox, beleza, eles não falaram com essa exatidão, mas de certa forma ali, tá, quase que no mesmo, podemos assim dizer, e aí é que vem esse lado falso da desenvolvedora que eu não gosto, tá, e é que eu vou ter que defender entre aspas o Xbox, onde eles falam o seguinte aqui, vamos direto pro que eles falam, né, abre aspas, recentemente notamos que alguns meios de comunicação, afirmaram ter entrevistado um desenvolvedor não identificado da S-Game, da China Joy, que parece ter feito algumas declarações sobre as plataformas de lançamento para Phantom Blade Zero, queremos esclarecer que essas afirmações não representam os valores ou a cultura da S-Games, pois acreditamos em tornar nosso jogo acessível para todos, e não descartamos nenhuma plataforma para Phantom Blade Zero, tá, vamos dar uma pausa nessa parte aqui, e eu já vou questionar, vocês falaram também que não tem acordo de exclusividade com o Playstation, né, então se todos devem jogar, por que só o Playstation 5 e PC? Tá, Nintendo a gente entende, tem um hardware muito defasado já, beleza, mas e o Xbox, né, tá, depois eu vou chegar numa outra matéria aqui, acham que supostamente pode ser o problema, e eu vou chegar lá, mas vamos terminar aqui, vamos ver o que que eles falam aqui, né, pois acreditamos que todo nosso jogo deve ser, beleza, vamos pular essa parte aí, é, estamos trabalhando arduamente tanto no desenvolvimento quanto na publicação para garantir que o maior número possível de jogadores possa desfrutar do nosso jogo no lançamento e no futuro, será? Nossa equipe está ansiosa para compartilhar mais atualizações de desenvolvimento em breve, estamos entusiasmados em trazer a nossa demo de estreia mundial para a Gamescom este mês, beleza, beleza, eles falam aqui, né, eles falaram esse negócio aqui, é muito bonito, são palavras maravilhosas, tá, mas se vocês falam que todos devem aproveitar os jogos, por que que não chega ao Xbox? E aí tem essa outra matéria aqui que também fala dessa polêmica, e eles falam aqui que supostamente o jogo talvez não possa chegar ao Xbox devido a falta de demanda, né, que é aquilo que eu falei no início do vídeo, e também a dificuldade de desenvolver para, digamos, duas plataformas, uma mais fraca que é o Série S e a mais forte que é a Série X. A gente não sabe por quê, por que a porra das desenvolvedoras, essas malditas desenvolvedoras, elas não são claras, todo mundo deve jogar, e aí depois vem, não, porque pode ser, isso aqui não foi ela que falou, mas pode ser, além da falta de demanda, também tem a questão de duas plataformas diferentes. Não é mais fácil você ser claro do que ser esse papo de amiguinho, não porque a gente ama todas as plataformas, porque fica, dá a entender que pela maneira de vocês falarem, que é uma má vontade de vocês, né. A gente sabe que a Microsoft ultimamente vem focando muito no Game Pass, e entre aspas deixando o console de lado, né, e estão botando entre aspas, porque eu sei que ela não vai largar o Xbox, porra, ela dá suporte, obviamente, não é essa a questão, é ela largar, porque ela faz um marketing porco, né, ela usa palavras contra o próprio Xbox para fazer marketing do Game Pass, tipo, você não precisa de Xbox para jogar, o que é bizarro. E aí, sinceramente, eu posso dar a minha opinião, eu não acredito nas palavras da maioria dos devs, tá, ainda mais esses que querem ser amiguinho de todo mundo, não, veja bem, né, a gente luta para que todo mundo possa jogar, e blá, 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 tá, que todo mundo é esse. Aí um jogo só sai para Nintendo Switch, ou só sai para Playstation Switch, e se vocês dizem que não tem acordo de exclusividade, por que esses jogos não saem em todas as plataformas? Ah, mas por que pode ser difícil portar para Xbox Series S, Series X, mas já está portando para o Playstation e PC, porra, custa ter um trabalho a mais, já que não é exclusivo? Isso é válido para os jogos que só saem para o Xbox, que não tem acordo de exclusivo com a Microsoft. Acreditar na palavra de vocês, entendeu? Porque vocês falam uma coisa, faz outra, né, nessa matéria aqui também, eu vou deixar os links na descrição, ele fala aqui, um desenvolvedor anônimo do jogo disse que a Sony auxilia na otimização para o Playstation 5 e PC. Ué, por que que auxilia para os dois? Ai, Sony, enfim, vamos lá. Ele mencionou que o Xbox tem baixa demanda na Ásia, beleza. Tá. É, na Ásia que o ecossistema da Microsoft é complexo para a publicação de jogos. A exigência de lançamentos simultâneos no Xbox Series S e X complica o desenvolvimento, como visto no caso do Baldur's Gate 3. Se eu não me engano, ele já até saiu para o Xbox, né, o Baldur's Gate 3, enfim, enfim. O desenvolvedor em questão finalizou sua fala afirmando que ninguém precisa de um Xbox. Porque isso aqui foram as próprias palavras da Microsoft. Isso aqui é o marketing da Microsoft, tá, galera? Independente se você acredita ou não que houve um desenvolvedor anônimo falando isso, mas é uma frase da Microsoft. Você não precisa de Xbox para jogar os jogos lá de Xbox. Você pode jogar, pegar o celular aqui e baixar o aplicativo e jogar essa porra. Entendeu? Então, assim, quando ele falou, não tem demanda... Vamos imaginar que seja verdadeiro, né, que foi um desenvolvedor anônimo, etc. Tá. Beleza. Ele falou que não tem demanda na Ásia e eu concordo. Acho que, porra, nem acho que o mais fanático do cara do Xbox não vai discordar disso aqui. Você é maluco, né? Não tem demanda realmente na Ásia. E os jogos dessa China Joy, obviamente, são todas devs asiáticas, né? Só que, assim, o maior problema, o maior problema dos caras que vêm, não, porque isso não representa a nossa virtude... Cara, se você vem a público, fala que isso não representa os valores do seu estúdio, mas o jogo só vai sair para a Playstation 5 e PC. E você está falando de forma oficial que o jogo não tem acordo de exclusividade com a Playstation... Caralho, velho. Vocês mesmo estão se refutando nessa porra, cara. Então, por que o jogo não sai para o Xbox? Entendeu? E segundo o cara que é anônimo, é um ecossistema complicado, cheio de exigências, porque tem que desenvolver para duas plataformas. Ah, mas os caras não vão chegar e falar isso abertamente para o público. Tem que vir uma pessoa anônima, entre aspas, eu não sei se é verdade. Então, supostamente, vem um cara anônimo e falou isso aqui. E, sinceramente, vamos ser sinceros aqui, você acredita mais numa pessoa anônima, que a gente não sabe se é verdade que falou isso, ou você acha que o estúdio, mesmo, botando a cara, teria coragem de falar esse tipo de coisa? Ninguém tem, cara. Ninguém tem. Por isso que eu acho que vocês mesmo estão se refutando. Vocês falam, todos podemos jogar, mas o jogo não sai. Não tem acordo de exclusividade com o PlayStation, mas não sai para o Xbox. Que porra de fala é essa? Entendeu? A gente sabe que a Microsoft tem uma cupinha ali, faz um marketing porco e tal. E mesmo se ela fizesse um marketing muito bom, acho que dificilmente o Xbox iria vender muito bem na Ásia. Mas, eu ainda acho que, cara, sei lá. É umas falas, eu não gosto desse politicamente correto, cara. Para mim, as empresas tinham que vir, tinha que ser igual como era antigamente no Mega Drive e Super Nintendo. As empresas vinham, falavam mesmo. E, foda-se, botavam o pau na mesa, falavam o que pensavam da outra. E era isso, cara. Essa era a graça das coisas antigamente. Hoje em dia, não, nós somos amigos de todo mundo. Todo mundo, entendeu? Fica fazendo o público de otário. Pode ser do PlayStation, do Xbox, do Nintendo. Todo mundo é feito de otário, né? E as empresas não são claras. Mas não são claras. Eles deviam ser mais claras. Olha só, não vai sair por causa disso, disso, disso. Se tiver um acordo de exclusividade, fale. Entendeu? E é isso, cara. Na minha opinião, isso aqui é mentira. Aquela declaração lá que eu li do abre aspas, eles falando. Não, nós vemos a público desmentir. Isso pra mim é tudo mentira. Pra mim é tudo mentira. Tudo blá, 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 blá. Entendeu? Enfim, é só a minha opinião, tá? Tô aqui deixando as brincadeiras de lado. De ficar zoando o Xbox. Tô falando o que eu realmente penso. Pra mim os caras tão mentindo, porra. Entendeu? Mas enfim. O que vocês pensam sobre isso aí, cara? Comenta aí embaixo no vídeo o que vocês acham. É má vontade, né? Se não tem acordo com a Sony. Beleza, a Sony dá um suporte ali e tal. O que não quer dizer muita coisa, tá, pessoal? Às vezes as empresas dão suporte. Às vezes emprestam até estúdios. Mas não quer dizer que o jogo não possa sair pra outra plataforma. Isso aí não tem nada a ver, entendeu? O que vocês acham? É má vontade da desenvolvedora? Você acha que realmente tem um acordo de exclusividade? O que vocês acham que tem aí que impede esse jogo no momento de sair pro Xbox? E essas falas dele são verdadeiras lá do Anônimo? Vocês acham? Enfim, comenta tudo aí. Coloca aí embaixo. Deixa o like, compartilha. Eu vou ficando por aqui. Forte abraço. Fica com Deus. É nóis.